Olá pessoal do 100% Motor e nós estamos a todo vapor por aqui. Olha, vocês vão acompanhar a avaliação que nós estamos fazendo nos produtos da Delphi. E nós fizemos a substituição das velas de um Voyage e a cada 10 mil quilômetros mais ou menos nós vamos dar uma olhadinha para ver como está se comportando. Mas já deu para perceber que a mercadoria é de primeira e haverão outros modelos também que no decorrer dos nossos programas vocês irão acompanhar. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau.